O rali do juros zero, está cada vez mais claro que as taxas de juros vão convergir para zero no Brasil, principalmente no mundo já está. No Brasil, em termos reais, a gente pode ter juros zero já já, se a inflação ficar em 2%, acumulado em alguns meses, com uma Selic vindo a 2%, o juros zero está praticamente garantido. Mas eu acho que a novidade no Brasil é que o juro nominal pode cair ainda mais, com esse câmbio, com o rali de ativos que a gente tem no mundo, com a bolsa americana perto, já bem perto da máxima histórica, com uma compra frenética por ativos financeiros, a moeda brasileira está se beneficiando muito, vindo abaixo de R$5,10, isso pode trazer inclusive uma deflação forte para a economia brasileira, lembrando que junho e julho são meses de sazonalidade muito boa, em que a inflação cai muito no Brasil, muitas vezes a gente tem deflação em julho, então existe um cenário possível de deflação em junho, julho, talvez até mesmo agosto, o que obrigaria o Banco Central brasileiro a reduzir ainda mais a taxa de juros. Então a gente poderia ter um corte de R$0,75, trazendo a Selic para R$2,25 e eventualmente mais cortes até, porque no regime de metas de inflação o Banco Central é obrigado a cortar juros, não adianta ele ficar argumentando que tem piora fiscal, que o déficit fiscal vai aumentar, nada disso. Então se tem deflação, imagina que o IPCA fique esse ano em 1%, 1,5%, que seria muito, muito abaixo do piso da meta, que seria 3%, então o Banco Central acaba sendo obrigado a cortar taxa de juros sem mais delongas, por assim dizer. Claro que o cenário, o horizonte relevante é 2021, e aí o Banco Central pode construir vários cenários para 2021 e alegar que ele precisa esperar um pouco para ter clareza do cenário e tal, mas não é difícil imaginar uma inflação IPCA o ano que vem de 2%, dado que a economia brasileira é terra arrasada, do ponto de vista de atividade econômica. E lá fora, também a recuperação, os mercados estão com uma cabeça de que há uma recuperação ainda que tímida, mas que mal ou bem a pandemia na cabeça dos mercados globais está começando a ficar sob controle, daí vem o rali global. E isso obviamente não tem nada a ver com o mundo real, esse é o universo paralelo dos mercados financeiros, o mundo real americano é um mundo de protestos, de acirramento do conflito racial, de desemprego enorme, muita dificuldade da população mais pobre, mesmo se aplica para o Brasil. Então no mundo paralelo do mercado financeiro está tudo bem, mas a economia real está literalmente devastada, com o desemprego acelerando muito, a produção industrial no Brasil caiu 18% em abril, então há esse descolamento ainda maior, o descolamento entre ativos financeiros e economia real ficou ainda maior. E no momento o juros zero está empurrando o preço desses ativos para cima, a perspectiva de juros zero no Brasil por muito tempo empurra o preço dos ativos financeiros para cima. Muito difícil ver a taxa Selic voltando a subir no Brasil ano que vem que seja, ainda mais com o câmbio vindo próximo dos R$5, a gente começa a entrar realmente num cenário possível de deflação na economia brasileira. Deflação, não é desinflação, é deflação mesmo com queda de preços. Obrigado.